Boa noite amigos e amigas, acompanha Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar dando a continuidade no nosso curso gratuito de contabilidade Mas antes eu peço que vocês cliquem nesse link pra estar inscrevendo-se no canal Porque só assim você vai estar a par aí de todos os novos vídeos que vai estar sendo postado aqui no site E vai estar aí podendo se informar, podendo agregar conhecimento e evoluindo aí na carreira de computador Então, dê um joinha, compartilhe nas redes sociais e inscreva-se no canal que você só tem a ganhar Bom, a aula de hoje vai ser a aula 04, que fala sobre atos e fatos contábeis Vamos ver a diferença de um e do outro Atos contábeis, o que são atos contábeis? Bom, eles são atos administrativos que são acontecimentos que não alteram o patrimônio da identidade Os melhores exemplos de atos contábeis são as prestações de garantias, como aval ou afiança Em contrato de empréstimo ou de aluguéis Então, atos contábeis são acontecimentos que não alteram o patrimônio da identidade A gente grifei aqui em amarelo, sabendo essa definição, fica fácil identificar o que é ato contábil Vamos ver agora o que é fato contábil Bom, vejam como um F faz toda a diferença Fatos contábeis são acontecimentos que alteram o patrimônio da identidade Em outras palavras, fatos contábeis são acontecimentos que flexionam o patrimônio Assim fica mais fácil para associar e decorar, né? Pensa nesse F aqui de flexionar Flexionar é o mesmo F de fato contábil Então, ele flexiona o patrimônio da identidade, ele altera Então, resumindo, fato contábil altera o patrimônio da identidade, já o ato contábil, não E, entre os fatos contábeis, existe uma subdivisão, né? E uma delas aí é o fato contábil permutativo Vamos ver o que é fato contábil permutativo São transações que alteram a composição do patrimônio Promovendo a permuta, troca, de valores entre suas contas Mas que não afetam o patrimônio líquido da identidade Vamos ver alguns exemplos aí de contabilização de fatos permutativos, né? Primeiro exemplo que eu trouxe aqui para a gente poder compreender melhor, né? É um depósito de dinheiro no banco, né? Se uma entidade retira 3 mil em dinheiro do caixa e deposita no banco Há uma permuta de valores entre as contas caixa e bancos Sem qualquer impacto sobre o patrimônio líquido Para ilustrar, nós vamos ver a foto, né? O que aconteceu aqui? A gente tinha antes o balanço patrimonial inicial, né? Com caixa no valor de 10 mil, né? E banco no valor de 5 mil Daí, a gente fez uma contabilização de um depósito de 3 mil reais Que é do lado direito Você vai ver que o seu caixa, que era 10 mil Caiu para 7 mil, né? Diminuiu 3 mil reais Que foi justamente para a conta banco, né? Onde banco antes tinha 5 mil Agora passou para 8 mil Notem que após a operação de depósito Não houve atoração do patrimônio líquido da entidade Ele continua ali no valor de 45 mil reais Assim, ocorreu apenas uma permutação de valores Entre os elementos patrimoniais O dinheiro saiu da conta caixa e entrou na conta banco Motivo pelo qual chamamos estes acontecimentos De fatos permutativos Você viu que, né? Só saiu de um lugar e foi para o outro Mas não alterou o patrimônio líquido Se não altera o patrimônio líquido É um fato permutativo É apenas uma troca Permuta significa troca Vamos ver agora Bom, agora vamos ver aí o que são fatos contábeis modificativos São transações que modificam o patrimônio líquido da entidade As alterações podem ser no sentido de aumentar Ou de reduzir o seu valor Por isso são classificados em fatos modificativos aumentativos Que são aqueles que aumentam diretamente o patrimônio líquido Como o recebimento de juros, de aluguéis ou comissões E tem também os fatos modificativos que são diminutivos Aqueles que reduzem diretamente o patrimônio líquido Como o pagamento de juros ou de aluguéis Bom, vamos visualizar novamente, por exemplo Para poder facilitar o entendimento do que é fato contábil modificativo aumentativo E fato contábil modificativo diminutivo Primeiro exemplo aí vai ser do aumentativo, né? Modificativo aumentativo Por exemplo, uma receita de aluguel Neste exemplo, a entidade oferiu receita de aluguel Surgiu do direito de receber no valor de mil reais Vamos ver aqui o exemplo Antes do nosso balanço patrimonial inicial A gente tinha aqui um patrimônio líquido No valor de 45 mil reais Depois da contabilização de aluguel receber Você viu que ele aumentou mil reais aqui no nosso patrimônio líquido Ele era 45 mil e passou para 46 mil Então ele teve um aumento Então a receita de aluguel de mil reais irá promover um aumento no patrimônio líquido da entidade No mesmo valor Por isso a receita de aluguel é considerada um fato contábil modificativo aumentativo Pois ele modificou o nosso patrimônio líquido em mil reais Sendo assim, ficou fácil entender Já o diminutivo é o contrário, né? É algo que diminui o seu patrimônio líquido Vamos dar um exemplo aqui, né? Despesa com multas trabalhistas no valor de dois mil reais, né? Você vai ver que vai haver uma redução do patrimônio líquido da entidade no mesmo valor da obrigação surgida Com isso diz que essa transação representa um fato modificativo diminutivo Antes, né? Seu patrimônio líquido estava em 45 mil reais, né? Depois que você pagou essa multa trabalhista no valor de dois mil reais Ele caiu ali, né? Pra 43 mil reais, né? Então você vê que ele diminui, né? E aumenta o seu passivo Beleza, tá tranquilo aí, né? Que é fato contábil diminutivo Ele diminui seu patrimônio líquido O aumentativo aumenta seu patrimônio líquido E o fato contábil permutativo não altera o seu patrimônio líquido Agora vamos para os fatos contábeis mistos Que é a última categoria aí, né? Dos fatos contábeis Eles promovem uma permuta de valores entre os componentes patrimoniais E também modificam o valor do patrimônio líquido Ou seja, são permutativos e modificativos ao mesmo tempo Por isso classificam-se em fatos mistos e aumentativos, né? Que eles aumentam o PL Como a venda de um bem por preço Acima do custo de sua produção Gerando um excedente positivo no lucro E tem também os fatos mistos diminutivos Que eles reduzem o PL Como, por exemplo, a venda de um veículo Por um preço abaixo do seu valor contábil Gerando prejuízo Nossa, tá difícil de entender, né? Vamos simplificar de novo aí, né? Pra poder facilitar Venda de mercadoria à vista com lucro Isso aqui é um exemplo de fato contábil misto aumentativo, né? Vamos ver aqui Uma companhia realiza a venda de uma mercadoria Por um valor superior ao seu custo, né? Ele compra por um valor menor E vende por um valor maior Então, significa dizer que ele oferirá, né? Vai ter lucro Já que a receita será maior Que os custos relacionados à operação O bem é vendido à vista O pagamento se dá no momento Da concretização da venda por 3 mil reais Enquanto o custo desse bem é de 2 mil reais Acompanhe Vamos ver aqui o que aconteceu, então Antes do nosso balanço patrimonial inicial, né? A gente tinha ali um caixa no valor de 10 mil reais O seu caixa, ele subiu em 3 mil reais, né? Porque você vendeu o seu produto por 3 mil reais a mais, né? Você vendeu, foi o preço de venda No valor de 3 mil reais Então ele subiu, né? As suas mercadorias, que você tinha 15 mil no seu estoque antes Caiu, né? Pra 13 mil Porque o custo desse bem foi de 2 mil reais, né? Então ele diminuiu ali o valor de 2 mil reais Então aqui aconteceu a nossa permuta E onde que entra ali a parte Que é o fato contábil aumentativo, né? Onde que ele entra? Esse que altera o patrimônio líquido É justamente o lucro, né? Você comprou por 2, vendeu por 3 Então esse mil reais de lucro Ele vai entrar aqui no nosso patrimônio líquido Antes você tinha um patrimônio líquido de 45 mil reais Agora você tem um patrimônio líquido de 46 mil reais Subiu ali em mil reais Então você vê que acontece uma permuta aqui no ativo, né? Que o seu caixa, ele aumenta, né? A sua mercadoria diminui E o seu patrimônio líquido aumenta mil reais, né? Então, né? Tem a permuta e tem o fato contábil aumentativo, né? Beleza? Aconteceu os dois ao mesmo tempo Agora vamos ver que um fato contábil misto diminutivo É justamente o contrário, né? Mas vamos ver por um exemplo Desta vez a venda importará em prejuízo para a entidade O preço da venda será inferior ao custo da mercadoria vendida Você comprou por um preço e vai vender mais barato Então você vai perder dinheiro Os dados do exemplo agora são os seguintes A entidade realiza a venda do bem por 3 mil reais Mas o custo da mercadoria vendida é de 5 mil reais Importando prejuízo de 2 mil reais O que acontece aqui então? Bom, você tem o cliente agora com 3 mil reais, né? Porque você vendeu, né? O preço do valor é de 3 mil reais Como foi a prazo, você abre a sua conta clientes Que é um direito de receber A sua mercadoria, ela vai diminuir em 5 mil reais, né? Antes você tinha 15 mil no seu estoque Agora você tem apenas 10 mil reais Justamente porque o custo da sua mercadoria vendida foi de 5 mil reais Então diminui, né? De 15 para 10 E como você vendeu essas mercadorias por 5 mil, né? E tem apenas 3 mil para receber de clientes 2 mil vai ser contabilizado como prejuízo, né? Como uma perda, né? Ali no seu patrimônio líquido Então, seu patrimônio líquido que antes era no valor de 45 mil reais Vai passar a ser agora de 43 mil reais Porque esses 2 mil que você perdeu diminuem seu patrimônio líquido Sendo assim, né? A permuta acontece aqui na conta cliente, né? Cliente sobe, né? Mercadoria diminui E o prejuízo, né? Aqui a permuta E do lado direito o prejuízo, né? Que acontece O fato contábil diminutivo Ele diminui seu patrimônio líquido Então acontece os 2 fatos ao mesmo tempo Tanto a permuta, aqui no ativo Quanto o fato contábil modificativo diminutivo No nosso patrimônio líquido Beleza? Vamos treinar agora os exercícios Fazendo as questões aí de concurso, né? Para poder estar facilitando a nossa compreensão Primeira questão aí É da ESAF, né? Prefeitura do Recife O cargo é contador Caiu lá no ano de 2003 Vamos lá A operação de compra de mercadorias com pagamento à vista É considerada como fato contábil A. De iliquidência B. Modificativo C. Misto D. Extraordinário Ou E. Permutativo Peço que vocês pausem o vídeo E tentem resolver a questão aí em casa Em seguida a gente vai estar mostrando uma solução Do que que acontece aí, né? Nesse fato Bom, o gabarito é a letra E, né? Por que que é a letra E? Por que? Vamos ver aqui então A solução eu coloquei aqui Para a gente poder estar analisando Na operação de compra de mercadorias com pagamento à vista Ocorre o seguinte registro no patrimônio Redução no saldo da conta caixa Pela saída de dinheiro Aumento do saldo da conta mercadorias Pela aquisição Vamos supor que o total de mercadorias adquiridas Some 10 mil assim Vamos colocar um exemplo aqui Não é um exemplo de 10 mil Esse valor não tinha na questão, né? Mas a gente vai colocar aqui para poder estar facilitando Né? Seu balanço patrimonial inicial Era esse aqui do lado esquerdo, né? E o registro da compra à vista, né? De 10 mil Vai ficar aqui no seu lado direito, né? Então O seu caixa Ele tinha 50 mil ali, por exemplo, né? E aí Você comprou por 10 mil as mercadorias, né? O registro da compra de mercadorias à vista Por 10 mil, então Vai sair 10 mil do seu caixa E essas mercadorias que antes tinham um estoque inicial de 20 mil Vai subir para 30 mil, né? Em razão de haver apenas a permuta de valores Entre as contas caixa e mercadorias O fato contábil é permutativo Então Lembre-se, né? Na compra de mercadorias a entidade não incorre despesa Não tem despesa ali, né? Você apenas tirou o dinheiro do seu caixa E passou Trocou ele por mercadorias, né? Então foi uma permuta Não diminuiu o seu patrimônio líquido Caracterizando aí uma permuta Um fato permutativo Portanto, tem gabarito letra E Fato permutativo Questão bem tranquila, né? Fácil de resolver Vamos ver agora uma outra questão Para poder treinar Questão aí de FCC, né? Fundação Carlos Chagas Que é um agente fiscal de renda de São Paulo Lá no ano de 2009 A empresa, aqui do São IBSA Comprou sem ônibus à vista Para substituição de sua frota Esse evento contábil Representa um fato, né? Aí temos aqui, né? Cinco alternativas Vai dar letra A à letra E de dado E temos que estar encontrando a alternativa correta Peço que vocês pausem o vídeo E tentem resolver Em seguida Eu vou estar mostrando a solução E o porquê, né? Da resposta E aí galera, pausaram o vídeo? Bom, já adiantando aqui o gabarito letra C, né? Mas vamos ver porquê, né? A aquisição de 100 ônibus deve ser registrada da seguinte forma Aumento da conta veículos de maneira a refletir os ônibus adquiridos E redução da conta caixa para registrar a saída de dinheiro Vamos supor um balanço patrimonial fictício, né? E ainda que cada ônibus custou 10, né? Total de mil em aquisições para ilustrar esses eventos Eu coloquei aqui um exemplo Esses valores não tinham enunciado, né? É apenas para poder ilustrar melhor Num pequeno balanço O que aconteceu ali, né? Bom, o balanço patrimonial inicial Vamos supor que você tinha ali 10 mil no caixa, né? Aí você comprou, né? Fez sua compra Logo, o seu caixa vai diminuir, né? Vai diminuir para 9 mil, né? Porque você gastou ali mil, né? E os seus ônibus Você não tinha antes no balanço E agora você tem mil ônibus, né? Agora você tem mil ônibus Então, aconteceu o que novamente? Aconteceu ali uma permuta, né? Como correu apenas uma troca de valores Entre as contas do ativo, né? Caixa e ônibus O patrimônio líquido manteve-se constante E o fato de permuta ativa entre elementos do ativo É a mesma questão, né? É o mesmo raciocínio, assim Da primeira questão aí que a gente resolveu Aconteceu uma permuta Quando não tem alteração do patrimônio líquido E altera apenas valores ali entre o ativo É um fato permuta ativa É apenas uma troca, né? Você tirou o dinheiro do seu caixa para comprar ônibus Não alterou seu patrimônio líquido Você não teve lucro, não teve prejuízo, não teve nada Daí então, né? Caracteriza uma permuta, uma troca Gabarito letra C A questão é bem tranquila, né? Ele mostra que é permuta ativa entre elementos do ativo Tranquilo aí, então E é isso, galera Curso Gratuito de Contabilidade Aula 04 E acaba por aqui, né? Eu espero que vocês inscrevam-se no canal Comentem, dê um joinha Se gostou, né? Se não gostou, mandem uma crítica construtiva Vou ter o maior prazer em aceitá-las E vamos aí continuar estudando Continuar crescendo aí na carreira Em breve aí Vou estar lançando o próximo vídeo Desse curso Gratuito de Contabilidade Aquele abraço pra você Que acompanhou Até mais sucesso na carreira Fui, Deus abençoe Fui, Deus abençoe